Meu pensamento vai até onde estás Meu pai me chama outra vez Como viver o meu futuro em paz Com esse jeito de ser Se nada escuto, estou tão longe daqui Se fecho os olhos, já estou pensando em ti E sou rebelde Quando não sigo muito mais E sou rebelde Quando te quero mais e mais E sou rebelde Quando existo em mudar E sou rebelde Quando me jogo sem pensar Se sou rebelde E que talvez Ninguém me conheça bem Um dia desses ainda vou me mandar Atrás quem sabe do primeiro sonho Tudo na vida é perder ou ganhar Entre apostar Entre apostar Entre apostar Sem medo Não importa Não importa Se sou rebelde Se sou rebelde É que talvez É que talvez É que talvez Não importa Não importa Não importa É que talvez É que talvez Não importa É que talvez É que talvez É que talvez É que talvez